Fala galera, aqui é o Cadu. E aqui é o Edu. Este é o Rush Hero, mais um jogo da Ketchup. Mais um jogo do Demônio. E dos Jogos dos Demônios, exatamente. É um jogo da Ketchup, como toda semana tem um jogo novo da Ketchup, tá aí mais um jogo da Ketchup. Cara, impressionante essa Ketchup, né? Exato, apesar que esse também é outro jogo de outra produtora, se eu não me engano é Mindforce Games, uma parada assim. Sim, tá ligado? Então não é tão impressionante, eu acho uma merda. É, eles tão mais lançando jogos de outras produtoras do que eles mesmos, tá ligado? E é um joguinho, tipo, foda pra caralho. Não me parece, mas eu quero saber o que você tem que fazer, você tem que só desviar das bolas. Você tem que desviar das bolas, exatamente. Você é tipo um herói, tipo um ninja, né, na real. Tu é o Sylvester Stallone, em Coração Valente. É, mais ou menos, exatamente. Uh, cacete. O cara concorda com qualquer merda, empresário. Caramba, eu não sei, eu só ouço e concordo. Filha da puta. Não gosto de discussões. Mentira, eu gosto de discutir as paradas, mas tudo bem. Ah, filha da puta. Sabe o que tá me irritando? Nem joguei ainda, mas tem uma coisa me irritando. O que que tá te irritando? O anúncio ali embaixo. Ah, ele irrita não. Ele tá pedindo pra você clicar nele, tá ligado? Fico pariu. Ele é meio irritante. Deixa eu jogar. Indo que o replay do jogo fica do lado do anúncio ali em cima. Se você clicar meio na rapidez, você clica no anúncio, tá ligado? Se você usar o dedão, tá ligado? Pra mexer no negócio, você tem que ficar desviando e provavelmente você vai acabar clicando na parada. Sim, sim. É bem provável. Cara, deixa eu só ver um bagulho. Ah, eu já... Porra, eu não quero instalar outro jogo, mas que caralho. Dá pra você pagar pra tirar, tipo, os ads dele, né? E tem ranking online que sempre é o propósito desses jogos, né? É você... Porra, eu já tinha logado nessa merda aqui. Ah, meu Deus. Mas que merda, viu? Mais um jogo que eu cada vez que tá parado. Ai, que caralho. Fazer login... É foda. O meu recorde da galera, como sempre. O meu é 31? Oi? O meu é 31. Eu duvido que você passe, porque eu nunca mais cheguei nem perto dele. Vamos ver qual que é o recorde da galera? Os que são válidos? Os... É, não sei qual, galera. Deve ser esses aqui, de 199, sei lá. Quando que tem uma mudança muito grande? Cara, sei lá. 400 e poucos, já não... Eu acho difícil, cara, dar efeito de 443 desses jogos. Talvez os 190 e poucos aqui tenham uns perto, então deve ser esses nessa faixa aqui, o recorde real desses jogos. Cara, a não ser que tenha alguma fase que entre e multiplie, tá ligado? Acho que não. Acho que a porra continua a mesma coisa o jogo inteiro. Cara, cuidado, você tá controlando... Você pegou num ponto meio ruim da tela. Isso. É sempre bom pegar... Leveu uma bolada na cara, cara. Você se deu uma bolada na cara. Não. Leveu pra cima da porra da pedra. Ai, 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 ai. Que isso? Ai, que merda. Esse jogo, ele é meio... Né? Meio sem graça. É, whatever? Depois da gente ter feito aquele escape lá semana passada, tipo, fica difícil um jogo ultrapassar ele, né? Nossa, você fez 12. Eu baixei o escape, cara. Tô muito foda naquele jogo, velho. Cara, eu não consigo mais passar ele. Ficou muito foda. Eu também, mas eu parei de jogar. Cara, mano, você ficou esperando a pedra vir em cima de você, cara. Ah, velho, eu achei que a bola ia... a bola ia... a bola ia... Você tem que se mexer, né, porra? Caralho. Ele tem uns sonzinhos meio chatinhos, né? Tipo, por que uma pedra faria um barulho desse, tá ligado? Não é uma pedra. É um pedaço de feno, cara. É uma pedra. Ele fala que é uma pedra no começo do jogo. Olha, leia o texto. Cuidado com as pedras. Não é uma pedra. É pra ser uma pedra. E por isso me irrita o som de uma pedra assim. Não é uma pedra. Tá ligado? Me irrita. Eu queria que fosse o quê? Blosh. É, sei lá. Blosh? Seria melhor. Blosh é o barulho do tomate quando ele cai. Que blosh, porra. Eu não sei o vento esses barulhos. Blosh, velho. Blosh? Nossa, cagou. Ah. Meu Deus, tá vivo ainda. A gente já tinha morrido. Opa, opa, opa. Bolinha, 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 bolinha. Olha só. Bolinha, 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 bolinha. Olha só, que cacau. Passei, você, seu viado. Ah, que desgraçado. Filho, eu não vou dar essa merda aqui. Dá essa merda aqui. Quer dizer que o negócio é só ficar aqui na frente. Cara, faz isso aí que você vai longe, velho. Vamos ficar aqui na frente e vamos ver se a gente vai. Ah, não é, não é. Tem que ser bom que nem eu, velho. Tá bom. Cara, eu sou muito foda, velho. Cara, caga de sorte, porra. Que mentira. Opa. Oh, que filho da puta. Porra, as pedras vieram pra frente. Vai lá. Chega. Chega. Cara, pelo jeito ele não tem nem heróis diferentes pra você liberar nem nada, né? Ah, essa tu levou no queixo, essa bolada aí. Cara, não parou, viu? No queixo, parou. Que merda, viu? No céu da boca. Cara, me irrita muito esse barulho das pedras caindo. Cara, você tá muito frustrado, velho. Eu não aceito pedra fazer esse barulho. Cara, é o barulho, tá ligado? Cara, não faz sentido. Já derrubou uma pedra? Sim. Da onde? Sei lá, faz tech. Não faz tech, faz toque. Tech. Tá ligado? E ainda, às vezes, cai uma pedra junto com a outra, tá ligado? Ah. Daí, faz tatá. Ah, vai tomar no cu, fiquei preso. Puta, quase bati teu recorde. Cara, tatá, tá. Tatá, ok. Enquanto são três pedras. Ah, entendi. Entendi. Porra, essa. Vai se fuder. Parabéns, velho. Parabéns. Mas que caralho. Já cansei dessa merda. O cara perde. Você já cansou também? Deve ficar bolado. Eu já cansei. Eu cansei, já me encheu o saco. Cara, eu quase bati teu recorde. Não. Ah, vai se fuder, porra. Cara, mas como você pode ver, é o acaso, né, cara. Nossa, olha lá. Chega, eu tinha batido de cara. É, ele é meio, tipo, você depende de sorte, tá ligado? No meu caso, eu fui bom. Mas é meio randômico. O cara ficou lá no canto e nenhuma pedra bateu nele. Cara, eu saí correndo delas, velho. Eu mandei um The Rock em cima delas, tá ligado? Aham. Ai, caralho, mano. Essas pedras, sério. Cara, tem umas que vêm lá de trás que a pedra vem rolando. Como é que você vai fugir, tá ligado? Não dá pra você pular, porra. Não dá? Tenta, tenta, tenta. Levanta o dedo. Levanta o dedo, levanta o dedo. Não, não vou, porque agora eu vou bater o recorde. Meu Deus. Ai, mano, meu dedo escorregou da tela. Tá, na próxima você levanta o dedo. A primeira coisa que você vai fazer é levantar o dedo. Tenta abaixar. Não dá, não dá. Gira o dedo. Não dá, não faz nada. Gira o dedo, gira. Não faz nada, caralho. Ele mexe o celular. Não vai, não vai. Cara, mas é a última, então. Vamos lá. Esse grito também dele, tá meio... Cara, ele parece um passarinho. Não é um passarinho. A cara dele é de um passarinho. Se for, é um colibri, tá ligado? Por causa do barulho que ele faz. Ah, vai se foder. Cara, parece um passarinho essa porra. Colibri. Eu não sei o que é isso. Mas foda-se. O jogo é isso aí, galera. Fica a dica pra vocês aí. Os links pra hoje estão na descrição. Grátis para AndroidOS. Deixa o joinha, deixa o comentário do que acharam do vídeo. Inscreva-se no nosso canal, favorita e compartilha. Inscreva-se no nosso Facebook, Google, Twitter e até a próxima. Alô. Um abraço.